Fala turminha, beleza? Então hoje chegou aqui esse monitor de plantio, modelo 6062, controle eletrônico de plantio, é uma ação aqui que não liga nada, ele funciona com 12 volts, já coloquei aqui 12 volts na fonte de bancada, coloquei aqui ó, negativo, positivo, já testei o fusível, tá passando, o fusível faz o teste de continuidade aqui ó, daqui pra cá, bipa né, aí como é que você mediu com o fusível aí, é que eu uso ponta agulha, não abre a caixinha, já furo o fio aqui com a agulha mesmo, furo o fio aqui com a agulha e já coloco lá, então apitou, então não é o fusível, vamos entrar, aqui tem uma chave aqui ó, liga, aperta aqui, não dá nem consumo nenhum ó, morto, 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 ó, eu já tirei aqui os 6 parafusos que tem né, então, vamos deixar aqui e eu já vou medir logo a chave né, porque a chave é o primeiro que a gente tem que medir, quem entende de chave aí é o seguinte ó, se tiver tensão na chave, chave com defeito, ou desligar né, agora vou ligar ó, ó, eu clico na chave nada acontece turma, então não vou nem ficar amassando barra aqui não, vou dar essa dica aí ó, chave com defeito, foi fácil, vou nem ficar encostando lá, então e aí agora, onde eu vou arrumar uma chave dessa né, mas como eu gosto de consertar as coisas, vamos tentar consertar essa chave, mas antes para ver se está funcionando, vamos fechar um curto aqui, fechar um curto um com o outro aqui só, se ligar, é porque achar mesmo, fechei o curto aqui, ó, já funcionou, diz que esses aparelhos aí é caro né, não sei, tem que olhar o preço, mas está parado lá, o cara diz que está parado lá tem um tempo, o LED ver me assento, tem um tempo que não acha ninguém para arrumar isso, então, deixa nós tentar né, vou tirar isso aqui, que eu vou tentar consertar essa chave, vamos ver, que eu acho que eu não tenho essa chave aqui, usei o alicate aqui para bambear a chave, vamos tirar daqui, ver se eu consigo fazer alguma coisa com isso aqui, é que eu estou vendo as presídios daqui e daqui, se eu não der conta de consertar essa chave, a gente troca né, chegar aqui com cuidado, tem uma molinha, uma chapinha aqui dentro, essa molinha vai aqui com certeza, essa, esse aqui vai em cima da molinha, e aqui agora eu vou dar uma estudada no microscópio para me saber como é que funciona esse chaveamento ali dentro, ver se eu consigo tirar uma chapinha aqui, eu acho que uma raspagem ali vai dar certo, aqui é simples então, essa chapinha ela sai daqui de dentro, ela saiu e lá tem um zinabrinho preto lá dentro, então vou pegar, vou raspar o zinabrinho ali ó, vou raspar o zinabrinho, vou raspar aqui também, se querendo ou não é tipo contato com um relézinho, raspa aqui ó, fica bem limpinho, vou raspar o outro lado e vou montar já, já limpei lá dentro, agora vou pôr um pouquinho de, da D40 né, para evitar juntar sujeira com o passar do tempo aí dos anos, eu, eu acho que funciona bacana, aqui o óleo não deixa grudar sujeira, é só de encaixe aqui, eu tenho que encaixar a chapinha lá agora, não é difícil não, o negócio que eu não estou achando é jeito, mas é só encaixar aqui, tem esses cortinhos na lateral, tem que encaixar os cortinhos lá, tem uma cabecinha para frente, ó, a colar aí, dá pausa no vídeo aí, o negocinho já caiu quase no lugar, não, encaixou, queria dar pausa e ia fazer, agora, só montar aqui ó, e vai dar certo, isso aqui não tem lado né, que o funcionamento é assim, olha lá o sinal do negócio, que roça para frente e para trás, quando roça para frente ele fecha o contato aqui, então, é assim mesmo, vamos ver se funcionou, turma, ó, ficou fiado em, ficou melhor do que nova, ué, deixa eu pôr aqui ó, que meu multímetro ele rouba um mês né, eu vou mostrar para vocês ó, desligou, ligou, ligou sem falhar ó, meu multímetro ele rouba um mês né, a chave aqui ficou 100%, 100% nova, já economizou um dinheirão aqui já, o dono do aparelho, agora vou pôr aqui, vou parafusar isso aqui de novo, já vem com teste montado já, beleza, aqui turma, esses fios aqui não tem lado não viu, que é uma chave, fecha contato, então qualquer lado aqui é lado ó, qualquer lado é lado, acho que esse aqui é baixo, estou montando errado, não lembro se é para baixo ou é para cima esse aqui, deixa eu ver aqui, é que deu branco, mas tem que ver, tem que ler que aí, aqui está para cima, aqui para cima, então aqui é para cima, negócio com fiozinho aqui, que estava dobrado para lá, pegando aqui no rumo do capacitor, tem que puxar esse fio para frente, encaixa, vamos parafusar isso aqui, e vamos testar, parei um pouco qual é o preço desse negócio aqui, é 12 mil e uns 400, 12 mil e 400, um negócio desse, estou com dois aqui ó, vou pegar esse aqui e fugir turma, conserto aí sem nada, fugir e vender, brincando, esse botão aqui está de sacanagem agora também, vou testar de novo, tem que esperar um pouco, tem que esperar um segundinho, liguei, espera aí um segundinho, agora eu clico, porque eu sou apavorado, depois que aperto aqui, conta uns 3 segundos, para poder ligar o aparelho, agora vou clicar, vou apertar aqui no like, agora vai, tem que dar um tempo, beleza, esse aqui foi só a chavinha mesmo, vamos passar para o outro, o vídeo vai ficar muito curto, então esse aqui foi até fácil, chavinha aqui, estava zinabrada, vamos ver o que que tem no outro ali, esse outro aqui turma, está mais difícil hein, porque o rapaz disse que ele fica desligando sozinho, eu liguei aqui, esse não tem chave geral, ó, vou apertei aqui, ele só piscou, de novo, só piscou, não ligou, isso é o problema, não liga, mas se ficar tentando, ele vai ainda liga, agora ligou, e já desligou, o problema dele é esse, desliga sozinho, ligou agora, desligou de novo, e o dia que o rapaz trouxe aqui, ainda ele ficou um tempão ligado, não, não, esse é o defeito dele, não para ligado, eu, quando eu aperto aqui ó, eu escuto o barulho, o barulho de um relé, dentro dele, pode ser que aconteça a mesma coisa, com o relé, o relé pode estar esinabrado, porque esse trem de 12 mil aqui, não dá defeito à toa não, isso aqui não serve, deixa eu tirar isso aqui com a chave, e já volto com ele aberto, voltei os parafusos, estou tirando aqui, isso aqui é uma membrana, igual o de micro onda, é a primeira vez que eu mexo, então tem que ir tudo no talento aqui, um do rapaz, o dono ainda perguntou, será que não é sujeira no botão não, essas membranas aqui, não costuma dar sujeira aqui não, viu, uma caixinha ali, eu já vou seco no relé, porque eu estou escutando o relé, parece que o relé está sofrendo, tem as quatro presilhazinhas aqui, um alicate, vamos soltar aqui, as quatro presilhazinhas, as quatro presilhazinhas, afiação, amarrado com enfoque H, dois relé, eu acho que não é transformador, essas coisas aqui, porque ele está ligando né, vamos na lógica aqui, liga, desliga sozinho, e o relé está fraco, é, mas eu vou começar pelos relé, a gente tem que tirar esse outro painel aqui, para chegar no relé então, tem que tirar isso aqui também, ave maria, que é soldado aqui, soldado aqui, não é de encaixe não, estou todo feliz achando que eu tenha de encaixe, e não é, para mim tirar os relé, eu tenho que soltar essa solda todinha daqui, vou dar uma estudada aqui, só tem ali, a solda do painel, vou dar uma estudada aqui, turma e volta aí, com o resultado, e a melhor forma, mais fácil para mim, está trabalhando com isso aqui, é, não tem jeito fácil, mas, eu vou ter que tirar esse painel daqui, que aí eu vou testar os relé fora, e testar os eletrolite, vamos na lógica aí, custa ligar, agora, aquela hora aí, que eu testei, não quis nem ligar, mas, quando o cliente trouxe, turma, ele liga, e fica ligado, o tempo, para, se não for os relé, os contatos ali, já, já, preto, de carvão, aí, eu acho que é os capacitores eletrolíticos, então, vou tirando aqui, turma, solda por solda, ferro aqui, tem que estar bem quente mesmo, para poder, fazer isso aqui ó, com mais facilidade, uns 350 graus, peço que o estanho aqui, é de boa qualidade, nem precisa estar adicionando mais, já está saindo de primeiro, então, vou estar tirando tudo aqui, torcer para dar certo, ser um relé daquilo, algum capacitor, tirar o resto aqui, tirei o painelzinho aqui, turma, não foi fácil, foi difícil né, desentupi os furinhos, com sugador primeiro, depois eu peguei a malha, e saí limpando aqui, com a malha, e o ferro bem quente, limpei, para tirar todo o resíduo de solda, mesmo assim, não queria soltar, aí eu fui esquentando aqui, pino por pino, e puxando aqui, e aquecendo, mas sem solda, para não virar aquela, lembrequeira lá, quem tem, aquela solda, salva chip, também pode usar aqui, a salva chip, só que eu fiquei meio, com preguiça, de gastar salva chip, com isso aqui, deu certo, de tirar centro, agora, pôs o alicate aqui, para segurar a placa, para mim, agora, vou fazer uma outra, inspeção aqui, por baixo, já vi que tem um transistor, que feio, mas não sei, se vai ser ele, não, já vou logo, medir os, os capacitor primeiro, tá mais fácil, só quatro, vou tirar esse fogo, e testar, se eu não falar nada, eu já volto, tirando os relés, se eu não achar nada, eu não vou mostrar, não, quando eu achar o culpado, agora, é, tira os capacitor, testei todos, no capacito, tá normal, o relé também, testei, não achei erro, é, esse, quando a gente vê, três pinos assim, sempre esses dois de fora, é bobina, do meio aqui, é onde o relé, vai abrir e fechar, né, no caso aqui, ó, tá dando continuidade, ele normalmente, sem tensão aqui, ó, ele dá continuidade, do pino do meio, para cá, então, a gente vai injetar tensão, na bobina, que é os dois de fora, ele vai tracar, né, tracou, agora, ele tem que dar, do pino do meio, peça de carro, para o outro lado, e, e, do lado de cá, para de apitar, e, lá, pinta para cá, para de carro, é, quando eu tiro, a, alimentação do relé, aí, ele para daqui, ó, e, começa a pitar para cá, lá, então, esse relé, tá bom, o outro também, tá aí, e, o trem, tá complicando, que eu não sei, o que que é, ainda, hein, só testa no relé, aqui, não apita, tirou, para de cá, e vai para lá, então, tá, os relé, tá ok, o capacitor, não tem capacitor, que engana, viu, tem capacitor, já peguei televisão, mede o capacitor, no capacito, ele dá aqui, que tá ok, lá, mas, no circuito, não funciona, então, acho que eu vou trocar, os capacitor aqui, todinho, para me ter certeza, que não tem nenhum me enganando, né, troca esses aqui, eu tenho isso tudo ali, já troca isso, aí, se não der não, a gente vai medir tensão aqui, tem um regulador aqui, ó, 7805, vamos ver se ele tá gerando 5 volts, mas, como funciona na hora e senhora, não, ou é capacitor, é relé, né, ou, pode ser o regulador também, vou trocar esses capacitor eletrolítico aqui, e vamos ver, os relé de volta, então, já coloquei aqui tudo no lugar, os capacitor, e ressoldei um transistorzinho aqui, ainda não fiz a limpeza não, só troquei os capacitor, testei relé, ressoldei aquele transistor ali, só para, desencarne, já liguei a fonte bancada aí, ó, 12 volts, aqui, pelo menos, ligou, o relézinho bateu, ó, aqui eu tô mexendo o volume, ó, eu tô iniciando, ó, mexendo o volume, volume, baixo, médio e alto, eu fiquei apertando o volume, um tempão aqui, ó, alto, baixo, médio, alto, eu fiquei aqui, ele não desligou não, então, eu não vou pôr o displayzinho agora, que deu trabalho para me tirar ele, vou ficar testando ele, menos, duas horas aqui, apertando o volume, desliga, eu sei que ele tá ligado, por causa, consumo aqui, ó, ele ligado, eu vou desligar ele, vocês veem a diferença, apertar o botão de desligar, desliguei, ó, desliguei, quando desliga, ele dá 000, vou ligar, ó, liguei, ó, tá processando, então, por isso que eu sei que ele tá ligado, aí não precisa de eu soldar o painelzinho lá, no lugar, é só assim, eu sei que ele tá ligando, aí eu vou, vou esperar, aí de meia e meia hora, eu vou vim cá e apertar o botão do volume aqui, ó, se ele aguentar ficar ligado uma hora, e eu apertando o botão do volume, é porque trocar os capacitors deu certo, beleza? Então, vamos ver aqui, se vai aguentar, aí eu volto aí pra avisar. É, turma, eu não aguentei esperar não, sabe, igual que eu tô aqui pensando, aí, tá ligado até agora, pode ser, o painelzinho lá, ele puxa, ele demanda mais energia da placa, então se for um negócio de capacitor, ele não vai desligar aqui não, eu vou, olha, tá ligado até agora, eu vou soldar o painelzinho no lugar mesmo, porque sem o painelzinho ali não vai ter muito consumo, e eu já desconectei lá, e outra coisa que eu fiz também, que pode ser isso, que eu já vi acontecer em notebook, né, vou tirar aqui ó, eu procurei solda fria, eu procurei solda fria nesse camarada aqui, pra todo lado não achei, a única coisa que eu achei aqui ó, foi pontos de oxidação nos terminal dele, pode ver que tá meio pretinho, meio escuro a solda, mas eu só lavei, lavei bem lavadinho aqui ó, e eu olhei pinto por pinto no microscópio, não tem solda fria aqui, não achei solda fria, e eu lavei bem lavadinho, mas isso aqui dá pra ressoldar depois né, se não funcionar, mas eu já peguei, é notebook, com aqueles o, o, sei lá, o super AIO, se tiver uma, uma oxidaçãozinha nos terminal do super AIO, em algum, em algum PWM da placa, sujeira, faz a placa ficar desligando, faz a placa não ligar, de notebook né, como se que é a primeira vez que eu tô mexendo isso aqui ó, não tem experiência com esse equipamento, então lavei ó, isso aqui eu não lavei ainda não, esse integrado aqui ó, dá pra ver que ele tá branco, dá uns pontos de oxidação, só que como o micro aqui ó, eu já segui a trilha do botão power, o botão power é os dois de fora né, então, eu já segui a trilha dele aqui ó, ó, ele passa pelo diodo aqui, o power já vem direto pro micro, então trabalha com sinal esse micro aqui, quando trabalha com sinal, qualquer oxidaçãozinha, qualquer sujeirinha, que fica entre os pinos desses micro aqui ó, ele já entende que, tem alguma coisa errada né, eu peguei uma escovinha, lavei, 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 e raspei, no meio também aqui ó, tá desligado aqui, raspei no meizinho dos terminalzinhos ali, pra tirar sujeira, e eu vou testar assim, não vou ressoldar ele não, vou soldar esse painelzinho aqui, vamos testar ele por completo, montado, se funcionou, vou pegar um aparelhinho, pra gente medir, que esse capacitor medir, ESRDs, porque, no capacinho, deu tudo certo, pronto, já soldei o painel aí, já, irmão, final, vamos pôr o painelzinho e ver ele, o que que mudou aqui, isso aqui é ruim, defeito intermitente é ruim, que a gente não sabe, só vai funcionar, beleza, durante o tempo né, se der certo aqui, o dono tem que levar, e quem vai falar, se prestou, vai ser o dono, é ruim o código, coloquei ali, aí, já ligou de primeiro, ligou de primeiro, testar o som, negócio que ele tava desligando sozinho, que agora, eu vou ficar testando ele aqui ó, desliga, liga, desliga, e, ver se mudou alguma coisa, mas é isso aí, vou pegar o, ó, agora já não quer ligar ó, é turma, ele tá difícil pra ligar, eu fui fazer o teste lá, e o trem não ligou, fiquei sem graça, não vou mentir não, ó, também, ele ainda tá falhando pra ligar, mas até que isso ainda dá pra usar desse jeito, o problema é, ele ficar desligando sozinho, né, o problema é ficar desligando sozinho, pra ver se resolveu, eu vou ter que deixar aqui, mas, desligar sozinho, ele não tá mais desligando sozinho, mas, pra ligar, pode ser agora, a membrana ruim, mas não é, porque eu aperto uma vez aqui, ele já desliga, pra ligar, agora já ligou de primeira, mas, mesmo assim, pode ser relé também, mas, testando ali, não sei, defeito intermitente, é osso, é osso, vamos testar, enquanto ele fica ligado aí, a gente testa a SR desses capacitors, aqui, pra ver se tem algum alterado, que os microfates dele tá ok, né, deixa eu pegar o medidor, então, aqui agora, eu vou pegar um capacitor novo, de 470, e o de 100, né, pra gente medir o tal da SR, que eu também, de cabeça, não sei, colocar aqui, colocar aqui, ligar, ó, SR 19 ohms, capacitor novo, .19, 1%, ali, o resto aqui, eu já testei, bateu, os capacitor velho aqui, bateu, vamos ver se esses .19 aqui, bate com os capacitor usados, né, de resistência interna, mas que já variou um pouquinho, 22 R, 1,6%, mas, ainda tá dentro da média, né, não tá exagerado, não tô vendo nada de errado aqui ainda, 23, 23, eu vou falar a galera pra vocês, eu não sei, qual vai ser o problema desse aparelho aqui, que desliga sozinho, hein, ó, 23, 23, mas ele parou de desligar sozinho, só na hora de ligar agora, que ficou dando, vamos pros de 470, né, esse aqui é o novo, 12 R, o novo, né, vamos ver os usados aqui, 13, tá tudo na faixa boa, então, pode ser, uma soldinha, sujeira, né, que tava lá no CI, então, não sei, viu, vou tá subindo esse vídeo, ó, 16, esse aqui é o que tá mais um alterado, pouquinho a coisa, mas eu vou subir esses vídeos, turma, só pra alguém aí, dar uma luz pra mim também, viu, que meus vídeos servem tanto pra tentar ajudar alguém, como alguém me ajudar aí, como é um defeito intermitente, eu já medi tensão ali por alto, essas coisas, e não, não achei nada, mas o que eu tô achando interessante, é que parou de desligar sozinho, eu vou pedir pro dono levar e usar, turma, desse jeito, que eu não achei qual que é o problema desse aqui não, o outro era a chavinha, né, a chave dele tava ruim pra, a chave ruim pra ligar e desligar, um time que tá ganhando, a gente não pode ficar mexendo, ainda mais um parei caro desse, então vou desligar, ó, desligou, pra ligar ele agora, agora foi de primeira, mas, engraçado que foi só depois que eu pus o painel, depois que eu soldei o painel no lugar, aí ele ficou ruim pra ligar, deve ter alguma coisa a ver com o painel também, beleza? Aí vai ficar aí esse videozinho, deixa eu pôr outro aqui, pra gente finalizar o video com os dois juntos, né, um deu certo e o outro tá duvidoso, galera, o outro aí quem vai me ajudar é quem mexe com isso, eu preciso aprender a mexer com essas coisas aqui, ó, que na minha cidade não tem assistência pra isso aqui, então tá ficando só eu, só tá sobrando só eu pra ajudar a turma aqui, e se eu não aprender também a mexer com isso aqui, e aí, deixa eu ligar o outro aqui, vou dar um pausezinho só pra ligar aqui, já liguei os dois aqui na fonte, né, esse aqui já ligou de primeiro, esse aqui o defeito dele é a chavinha, né, que foi consertada, e esse aqui o problema dele é, agora ele tá funcionando normal, que ele desliga sozinho esse aqui, o cliente disse que ia ficar desligando sozinho, mas, pelo menos desligar sozinho ele parou, né, turma, parou de desligar sozinho esse aqui, até a hora que ele tá ruim pra ligar, mas não achei o problema, quem souber aí me avisa, turma, que eu fico agradecido, eu vou tá liberando pro dono montar na máquina dele e trabalhando com eles lá, e é bom quem souber já me avisar que eu fico preparado quando voltar um outro probleminha desse aqui, ó, beleza, turminha, tô enrolando aqui pra ver se o negócio aqui vai desligar, mas não quer desligar, esse aqui é porque ele não ligava, então esse aqui já ficou ok, não ligava, né, não desligava, agora eu nem sei, tem que apertar e segurar, tem que apertar pra desligar, esse aqui foi fácil, e esse aqui que vai ser dor de cabeça, eu penso que vai ser dor de cabeça, não sei, pode ser que resolveu, pode ser que não, turma, valeu, fica com Deus todo mundo aí, quem tiver alguma ideia sobre esse negócio que desliga sozinho de cá, me avisa que eu fico agradecido, hein, fui!